A presidenta Dilma disse hoje que vai levar à frente o compromisso de aumentar a qualidade da saúde pública no país. A afirmação foi durante a entrega de 110 novos leitos no Hospital da Umbra, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Esse é o Hospital Universitário da Universidade Luterano do Brasil, que fica aqui em Canoas, a cerca de 15 quilômetros da capital Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. O prédio recebeu novos leitos do Sistema Único de Saúde e o SUS, tudo isso para transformar esse hospital em uma referência aqui na região metropolitana. Com esse ingresso do nosso governo, da nossa presidenta, dando uma força, eu acho que tudo vai ficar muito bem, porque a estrutura tem para ficar tudo muito bem e ser referência, até a nacional. O hospital foi inaugurado em 2007, mas fechou as portas por 72 dias por problemas na administração. As atividades foram retomadas no começo desse ano. Hoje, opera com 200 leitos hospitalares e agora passa a contar com mais 100 leitos de internação e 10 de UTI. Vamos mostrar agora um quarto de internação clínica do Sistema Único de Saúde do Hospital Universitário Mãe de Deus Umbra. Um quarto espaçoso, com todo o sistema de camas especializadas de atendimento para o doente, total privacidade e conforto para a higienização dos nossos pacientes. Como nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, um sistema aquecido no chão e um sistema também de uma boa climatização do quarto, porque nós temos temperaturas de frio e calor aqui na região sul. A presidenta Dilma Rousseff conheceu as instalações do hospital, que tem capacidade para realizar por mês 7 mil atendimentos ambulatoriais, 800 internações, 300 cirurgias e 280 partos, e que ainda tem espaço para crescer. Além do aumento dos leitos, também foi anunciada a adesão do hospital à Rede Cegonha, que é um programa federal que amplia o cuidado à gestante e ao bebê, desde o planejamento familiar até os dois anos de idade. As melhorias anunciadas fazem parte do programa Saúde Toda Hora, que está organizando as redes de atendimento às urgências do SUS em todo o país. Durante o discurso, a presidenta Dilma defendeu mais recursos para a saúde pública. O Brasil inexoravelmente terá de destinar mais recursos à saúde pública. independente do que esse ou aquele setor pensa, quem vai exigir isso com muita clareza é aquela mãe e aquele pai que tem seu filho e usa o sistema único de saúde e saiu da pobreza e emergiu para a classe média, ele vai exigir isso desse país, e eu quero dizer, eu estarei ao lado deles, exigindo isso todos os dias, na minha gestão, dos meus ministros, dos meus assessores, e quero dizer para vocês que sou parceira de atividades e iniciativas como essa que eu vi aqui hoje. Eu, por exemplo, defendo que aumentos de tributação no tabaco possam vir para a saúde, porque hoje 200 mil brasileiros morrem em função do hábito do tabaco. De cada 10 homens que têm doença respiratória crônica, 8 são fumantes ou ex-fumantes. De cada 10 mulheres que têm doença respiratória crônica, 6 são fumantes ou ex-fumantes. Então eu defendo, por exemplo, que tributação crescente sobre o tabaco reverta em recursos para a saúde. Eu defendo, por exemplo, que a tributação do álcool, tanto federal quanto estadual, reverta recursos para a saúde. Eu defendo, por exemplo, que se amplia a participação do DPVAT, que é cobrado de automóveis e motos, a participação dessa cobrança em recursos para a saúde. Então eu acho que nós temos que fazer um grande debate de como continuar aprimorando a gestão. Eu defendo que o Congresso Nacional aprove uma lei de responsabilidade sanitária, que está sendo debatida no Congresso Nacional hoje, que estabelece meta para cada nível de gestão e punição para níveis de gestão quando não cumprirem as metas de saúde. Então eu quero que a gente aprofunde cada vez mais a melhoria da gestão, mas que a gente tenha regras de financiamento crescente.